Vamos agora dar aquela conclusão e falar um pouco sobre o papel da Advocacia Empresarial especializada na Constituição e Assessoria da EIRELI ao longo de sua vida. Todos os empresários que eu conheço são bem individuais. Eu digo isso, pois é preciso um certo tipo de pessoa para entrar no mercado disposto a criar seu próprio caminho. Quando você vai fazer isso sem nenhum sócio, ou já foi escaldado por um, o que acontece, ou simplesmente tem a autoconfiança necessária para desbravar um mercado sozinho. De uma forma ou de outra, o empresário que cria um negócio sozinho entende que ele precisa ser muito bem assessorado nos setores que não são sua expertise. Se o empresário não é da área jurídica, ele sempre vai precisar de um advogado. Só assim vai criar sua empresa com documentos sólidos e desenvolvidos especificamente para sua atividade e seus riscos. Dessa forma, vai conseguir fazer sua empresa crescer ao mesmo tempo em que pisa em solo seguro. E quem é empresário faz um tempo sabe que não faltam armadilhas no caminho. O foco na atividade e nas metas pode limitar a atenção para alguns riscos e as fantásticas oportunidades que muitas vezes são simplesmente desconhecidas. Vou falar um pouco para ilustrar sobre o papel da advocacia empresarial especializada na vida e no desenvolvimento da EIRELI. O advogado empresarial que presta consultoria externa tem um perfil específico. Todo dia ele enfrenta questões diferentes de diversas empresas distintas, muitas vezes em localidades distantes de sua base de clientes. Por isso, ele é exposto a diversas práticas que envolvem o dia a dia de cada empresa para a qual preste serviço. Isso acaba formando um profissional que tem muito a acrescentar em diferentes questões, pois ele aprende muito na sua carreira. No entanto, o empresário individual é um ser desconfiado por natureza. Será que esse advogado sabe do que está falando? Será que esse é o melhor caminho para resolver o problema enfrentado no caso concreto? O advogado, por outro lado, evita assustar o cliente no primeiro encontro, pois ele sabe que o relacionamento com um profissional do direito não é uma coisa linear. Ela vai se formando e depois que o profissional gera os primeiros resultados financeiros para a empresa, vira um caso de amor. Se você não leu, leia O Processo de Kafka, onde o advogado é quase uma figura mítica. Ele é o único que pode desvendar o mundo obscuro do poder público, onde, para o leigo, é difícil encontrar um sentido. Claro que, hoje em dia, o advogado é muito mais do que isso. Ele não é um profissional que atua apenas em processos judiciais e administrativos. Eu conheço advogado empresarial que, até hoje, fala que advogar é litigar, o que, para mim, é uma visão bem estreita do seu papel na vida da empresa. Muito pelo contrário. Ele é, muitas vezes, no meio empresarial, um grande gerador de oportunidades e parte essencial do desenvolvimento de uma empresa de sucesso. O advogado empresarial é especializado, conhece diferentes modelos de negócios e essas dinâmicas estão guardadas em sua memória. Negócios são, muitas vezes, como jogos de xadrez. Você pode nunca ter jogado aquela posição exatamente, mas a estrutura é muito familiar com outras operações. Será que não dá para criar um modelo parecido com outro que você viu naquela outra situação em um mercado totalmente diferente? Certos padrões simplesmente se repetem na atividade empresarial, mesmo que em mercados completamente distantes uns dos outros. Para me manter na vanguarda de novos modelos, eu acompanho sempre um canal de tecnologia, o TechCrunch. Além de ler artigos da Harvard Business Review, analisar novos modelos de negócios e estruturas de operações faz parte da minha vida e eu estudo isso porque, para mim, é fascinante. Por essas questões, o advogado empresarial especializado que presta consultoria externa está sempre relendo dinâmicas e propondo novos caminhos. Além disso, estudar faz parte de sua vida, pois sua área está em constante reformulação, seja legislativa, seja quanto às práticas de mercado. Se conformar com o que todo mundo faz é simplesmente não inovar e é assim que a empresa cliente acaba perdendo competitividade. Da mesma forma, é assim que o advogado empresarial perde seus clientes, ao não gerar benefícios para eles que sejam concretos. Por isso, se você é advogado empresarial, nunca deixe de estudar novos caminhos para seus clientes, pois você também tem o dever de inovar. Seu trabalho é gerar benefícios claros e palpáveis para, no caso, a empresa individual de responsabilidade limitada. Se você é um empresário, gestor ou diretor de uma empresa, não deixe de ter bons profissionais à sua volta. O advogado empresarial é um desses profissionais essenciais que precisam estar na vanguarda do que é feito de interessante no Brasil e no mundo. Como eu sempre digo, uma empresa se desenvolve e cresce com mais pessoas. Mais pessoas consumindo o que ela proporciona, seja produto ou serviço, e mais pessoas gerando essa estrutura sólida de produção de valor. Gostou desse vídeo abordando o que é a empresa individual de responsabilidade limitada, a Eirele, e dando um panorama geral sobre o papel do advogado empresarial? Dê sua opinião, compartilhe e acesse nosso blog para ler o artigo na íntegra, com as referências e outras informações. O link estará abaixo na descrição. Se quiser acrescentar alguma coisa ou pedir um tema específico, fale nos comentários. E não deixe de se inscrever no canal e clicar no sininho para ter acesso a outros temas do direito empresarial e da prática da advocacia empresarial. Obrigado!